O estádio dos aflitos, claro que hoje é dia de festa para a torcida alvirubra, 50 anos do hexacampeonato. Ó o Tiago Medeiros já tá por aqui, tá lá nos aflitos. Boa tarde, Tiago. Fala, Rodrigo. Você era menino em 1968, tinha só 8 anos de idade, não lembra, né? Mas os alvirubros não esquecem a conquista do hexacampeonato 21 de julho de 1968, uma data histórica não só para o Náutico, como também para o futebol pernambucano e também brasileiro. E essa data não foi esquecida, desde cedo, muita festa aqui na sede do Náutico. Teve bolo, teve também visitação às memórias do clube, as camisas daquela época foram apresentadas para o torcedor, que tiveram contato com esse material e também foi feita uma visita ao pessoal que veio conhecer aqui o novo estádio dos aflitos, os aflitos que estão passando por uma reforma, que estão se repaginando para muito em breve se reabrir para o torcedor do Náutico. Porque a galera está aqui ainda fazendo a festa, Rodrigo. Daqui a pouco eles já vão direto para a Arena de Pernambuco, porque hoje é 5 da tarde. Tem Náutico e Juazeirense, né? Uma conquista de todas as gerações. Papai Noel fora de época, o senhor viu o hexacampeonato? Sim, todos os jogos. É a conquista mais importante do Náutico? Até agora sim. Para a senhorita que não viu o hexampeonato, mas sabe a importância dele. É importante, mas a gente não pode só focar a missa, tem que procurar sempre crescer, né? É, mas hoje é um dia de festa dos alvirubros que estão aqui cantando em uma conquista que não pode ser esquecida. Que todo alvirubro faz questão de lembrar, tirar uma onda dos aniversários. E a gente vai trazer agora uma reportagem especial enaltecendo esse luxo que é único dos alvirubros. Vamos acompanhar. Imagine o clube de futebol como se fosse uma pessoa. O vermelho e branco seriam a cor da pele. O escudo, a identidade. A torcida, o coração. As conquistas, o tamanho. Para o clube náutico capivari, orgulho tem o sinônimo em quatro letras. O hexampeonato pernambucano de 1963 a 68, que nunca foi alcançado pelos rivais. É luxo. Realmente é luxo. Mais que um luxo, o hexa traz consigo a mística. Uma conquista que nem todos viram, mas que todos os alvirubros fazem os rivais enxergarem. O hexa só o náutico pede. Campeonato pernambucano de 1968. O estadual foi disputado por oito clubes, em três turnos com jogos só de ida. O poderoso náutico, então pentacampeão, chegava para a disputa como favorito. Você vinha para o campo, já sabendo que ia ter uma alegria. E ninguém ameaçou tanto o tão sonhado título alvirubro quanto o esporte. Um mês antes da final, o Leão tirou a invencibilidade e Timbu de 35 jogos. Um ano e sete meses sem perder. Vencendo na ilha por 2 a 1. O Náutico já está começando a entrar numa fase de extenuação. Foi o mais sacrificado por isso. Diferentemente dos outros anos, a diferença entre o Náutico e os outros clubes não era tão grande. Então a emoção foi muito maior por causa disso. O Timbu venceu dois turnos e o esporte um, o que levou a decisão para uma melhor de três. O campeonato foi afetado por disputadinhos, um campeonato muito eletrizante. De 14 a 21 de julho de 68, o Recife viveu três jogos espetaculares. O Náutico levou a melhor no primeiro, 1 a 0 nos aflitos. O esporte deu troco no segundo, 3 a 2 na ilha. Com uma vitória para cada lado, os dois times chegaram para o terceiro e decisivo jogo iguais. Ninguém jogava pelo empate, mas o Náutico tinha uma vantagem, os aflitos. O estádio, naquela época, tinha capacidade para 17 mil torcedores. Mas o público do jogo foi de 31 mil pessoas. Foi tanta gente que levou a Federação Pernambucana de Futebol a tomar uma decisão. Liberar o jogo para ser transmitido na TV. O que você vai ver agora é um raro registro em imagens da conquista mais importante nos 117 anos de história do Náutico. Náutico, capitulado e esporte do Recife vão disputar a decisiva da melhor empresa em busca do título de campeão. O arquivo é do pesquisador carioca Márcio Nunes. E foi o avô dele, César Nunes, quem produziu as imagens em passagem pelo Recife. Quando César morreu, Márcio assumiu a organização do acervo e não fazia ideia do que tinha nas mãos. Algumas coisas eu coloco na rede social. E aí o pessoal da rede social, lá do Nordeste, lá de Recife, acabou encontrando e falou que é um filme inédito. Eles falam que ninguém tem essas imagens nem aqui no Nordeste. Isso foi 50 anos atrás, uma final que parou a cidade. A rede afigiu a 57 milhões e os portões foram fechados às 14h30. Milhares de torcedores ficaram de fora, nunca vendo que tinha o tráfico do futebol nordestino. O estádio aqui estava super lotado. Tem gente dentro do campo. O estádio dos aflitos hoje é assim, mas em 1968 era desse jeito. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a população do Recife no fim da década de 60 era de aproximadamente 1 milhão de pessoas. Só existiam cerca de 10 mil televisores espalhados pela cidade. Se não tinha televisão, ia de tele-vizinho. O pessoal se juntou para assistir a decisão. Aqueles que não tiveram condições de ir ao estádio dos aflitos, se concentraram em assistir pela TV. Evitar que o náutico chegasse ao Hexa fez acontecer o que parecia impossível. Tricolores e rubro-negros do mesmo lado da arquibancada. O setor foi para o lado esporte, senhor? Foi para o outro lado, né? Automáticamente, eu estou sempre no esporte. A decisão foi equilibrada e catimbada. Nós descobrimos durante o jogo que tinha alguém atrás da barra do esporte com um apito. Eu tive uma situação de gol muito boa, exagerada mesmo. Entendeu? E eu vi, como jogador disciplinado, eu deixei a bola escurra e o Milton pegou. Dura, até para o árbitro. A nossa vitória do prêmio foi a conclusão do juiz de Rilson Gouveia. Quando eu encontrei o ataque do esporte, acompanhando, quando eu cheguei aqui, aí deu a dor na viria. Aí parei com o juiz direito. Aí a dor foi muito maior para parar. Eriusson Gouveia se machucou no fim do segundo tempo. No começo da prorrogação, deu lugar ao auxiliar Armindo Tavares. Alguns dias de que eu saí com medo, abandonei o bar, tive receio, aí inventei. Não, não tive nada. Por muitos anos, ouviu desaforos dos rubro-negros. Só só pensar que eu quero a aula do rubro. Nós só tínhamos um time de verdade, só levá-la para campo. Nós só nos levá-la para campo. E o seu time é o? Esporte. Zero a zero no tempo normal. Quando esse gaúcho, vindo do futebol venezuelano, usou a perna esquerda para se imortalizar em Pernambuco. Lateral direito do esporte, Valdeci, perdeu a bola. Ed foi lançado em velocidade por Lala. Já na prorrogação, no segundo tempo da prorrogação, e ele veio atacando pelo lado esquerdo, do lado de lá. O velho foi e cruzou. Aí o Ramos entrou, escorando a bola lá do outro lado. Ali no gol da entrada, tá? O gol da Ramos. Aí eu, daqui eu dei um tapa. Tu viu teu, ok? Baita goleirão. Tu um cantinho, ela entrou. Foi um pouco mais iluminado, né? Quando eu não ter feito esse gol, que tá rendendo até hoje. Não um gol, ou gol. Essa é a Avenida Conte da Boa Vista, na carreata em comemoração do Hexa. Orgulho de ontem, hoje e amanhã. O feito guardado na memória de seu Aníbal, que estava no mesmo lugar 50 anos atrás. Preservado, multiplicado por aqueles que não viram, mas carregam esse orgulho. Na camisa, ou numa garagem em Petrópolis, no Rio de Janeiro. O 21 de julho de 1968 vai pra sempre. O Hexa é luxo e único. Porque os outros não conseguiram, né? O Sport teve perto, o Santa Cruz teve perto, mas não conseguiram. O luxo é só do alto. A cenoura brasileira também tem, daí não consegue, né?